Música Fala feras, tudo bom com vocês? Com nós tá tudo bom aí, graças a Deus, tá tudo ótimo, tudo ótimo né? Estamos aí felizes da vida com o que nasceu aqui no nosso criatório Os primeiros pintinhos aí de pescoço pelado de ovos nascidos daqui mesmo A gente tava aguardando só esse cidadão aqui Deixa eu botar uma raçãozinha aqui pra eles A gente tava aguardando mesmo Só esse pescocinho pelado aqui Que é, no caso, uma cedosinha Uma showgirl né? Incrível que pareça nasceu o azul Não sei como A gente tava aguardando só esse daqui Deu umas bais ali que a gente já colocou pra Pra começar a tirar as sedosas aí Showgirls né? As NNs aí Snack Direct Mas Tem um galo ali como vocês viram nos outros vídeos Que é um sedoso Ele é quase inteiro branco Quase todo branco E só tem umas peninhas ali De pente no rabo né? Ele tava ali com umas galinhas ali Com umas polonesas brancas Até a gente passar elas ali pra baia com o macho branco Até a gente fazer a separação E saiu uns ovos lá E a gente colocou pra chocar Pra ver o que que poderia acontecer Né? Desses ovos lá né? Então a gente sempre marca nesses ovos aí um X E quando são dessas baias mistas aí Porque não sabe o que que pode nascer E a gente coloca alguns pra chocar né? Pra ver o que que vai ocorrer E olha só que incrível Nasceu Pescocinho pelado aí polonês Nasceu pescocinho pelado polonês Pouquinho de pena nos pés Pouquinho de pena nos pés Quatro dedinhos Branquinhos Né? Branquinhos E pele branca tudo E genética de polonês Olha só que coisa mais incrível gente Né? No caso Puxou mais aí As características aí Das fêmeas polonesas Né? Apenas um pouquinho de peninha no pé Pouquinho de peninha no pé Olha só Bem pouquinho Peninha no pé Né? Que esse galo ali Ele ainda continua nessa baia mista Porque a gente ainda não arrumou um lugar Ali pra colocar eles Colocar ele Com alguma fêmea né? Então Ainda ele continua lá Aquele galo que é mais branco Com uma Umas peninhas pendes no rabo Mas já esse daqui Já tava separado Né? Já tava separado lá Já pra A gente tirar Tirar Cedosinhas Showgirls E nossa Dessa coloração aqui ó Agora Eu só marquei Showgirls lá né? Só marquei NN Se não me engano Alguma coisa assim No ovo E eu acho Que esse ovo Tava na baia Do galinho Da galinha Da galinha que é Preta Da galinha que é Preta Né? Que a Pescocinho peládico é Preta E tem um galo preto Com ela Né? Ele tava nessa baia Lá Né? Que eu Se eu não me engano É de lá que eu tirei Esse ovo Né? Nasceu aí É Praticamente aí Perfeitinho Só que nasceu Meio azuladinho Né? Cinco dedinhos Nas pés Pelezinha negra Olhinho preto Bem bonitinho Mesmo né? Olha só Que incrível Incrível mesmo né? Pescocinho pelado Ali Ai que coisinha Mais fofa Gente Olha só Pra quem não gostava Né? Eita Pra quem não gostava Olha só Pescocinho pelado Ali ó Né? Bem barbudinho Né? Olha só Barbinha dele ali ó Bem barbudinho Mesmo Incrível Olha só Coisinha mais linda Né? Você podia dar uma esticadinha No pescoço Aí pra gente ver Né? Opa Olha ó Não tá gostando muito Da situação Ó Tufinho no pescoço Né? Apenas aí Pescocinho pelado Lá em cima Lá em cima Nasceu meio azulado Né? Nasceu meio azulado Mas provavelmente É filho do galinho preto Que tá lá Do galinho preto Que tá lá Com Tá comendo a peninha Deixa eu tirar essa peninha De bico O galinho preto Tá com a galinha Com a galinha Que é Que é Showgirl 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 Preta né? Que é a pretinha Que tem lá Então É um mistério ainda Né? Meia azuladinho Vamos ver se ele vai ficar Se ele vai ficar Mais escurinho Ou se vai ficar Nesse tom de cor Aqui E já esses aqui Como eu expliquei Né? Aquele galinho branco Lá Né? Os poloneizinhos Aí Showgirl Né? Pescoço pelado Aí Olha só que bonitinho Né? Aí a gente pensou Acho que tinha uns Três galos lá E tinha Essas fêmeas polonesas E a gente colocou lá Pra ver o que que acontecia Né? Pra ver o que que acontecia E no fim Olha só Que trem Mais bonitinho Gente Né? Muito bonitinho mesmo Muito bonitinho As mesmas A gente não vai criar Polonês Pescoço pelado Pessoal Não tem espaço Né? Não tem Mas é provável Que a gente fique Com esses dois aqui Só pra ver Como é que eles vão ficar Quando eles crescerem Né? As galinhas Polonesas Que estavam lá Eram bem topetudas Mesmo Vamos ver Se vai puxar a genética Delas aí Em questão do topete Muito bonitinho Né? Ela deve estar Com um pouquinho de frio Então Um dia de vida Né? Então um dia de vida Apenas E olha só Que bonitinho Muito bonitinho Os mesmos Né? Já estão cagando Por tudo Né? Normal Não pode comer cocô Não pode Olha só Eu tô querendo Soltar pra fora Né? Olha se não é A coisinha mais Lindinha Pessoal Muito bonitinho Mesmo Eu só tô Abismado Com essa cor Azulada Né? Não tô abismado Com essa cor azulada Como que saiu? Né? Como que saiu? Porque a galinha Que tem lá É preta O galo é preto Né? E a única Que pescoço pelado Que tá nessa baia Ali Dos nossos projetos É É A única pescoço pelado É a pretinha Né? É a pretinha Então É um mistério ainda É um mistério Mas a gente tá contente Se ele ficar azulzinho A gente vai ficar contente Da mesma forma Mas olha só que bonitinho Olha só que bonitinho Mas não faz mal, né? Se ficar azul Se ficar pretinho Né? Se ficar qualquer cor Não tem problema O importante é que a gente Tá feliz aí Com Com o primeiro pintinho aí De sedosa Show Que nasceu aqui Nosso criatório Primeiro pintinho Bonitinho mesmo E com esses dois aqui Com esses dois Arteirinho aqui Ó Já estamos procurando Um lugar pra se esquentar Né? Já estamos procurando Um lugar pra se esquentar Então é isso aí Feras A gente só queria Mostrar pra vocês Ó Querendo pular pra fora Mostrar pra vocês aí Os primeiros pintinhos Que nasceram aqui Dos nossos ovos mesmo Dos pescocinhos Pra lá Uma sedozinha E E dois aqui Poloneizinhos Aqui, né? Um pouquinho de genética De polonês Um pouquinho de pena No pé Né? Vamos aguardar aí Vamos aguardar aí Como eles vão ficar À medida que eles vão Crescendo, né? Vamos lá guardar eles No pinteiro deles Porque eles já estão Piando de frio, né? Já tá piando de frio mesmo Beleza, feras Forte abraço aí Pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, feras Biolão Jeze Eloise Asi Astreg Asi clock , sa Asi 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 O que é isso? 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 O que é isso?